Música Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando mais um vídeo de Roblox Eu vou fazer uma mina Vou entrar aqui no cenário Pula, 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 pula Eu acho que eu quei Eu vou cavar Eu vou ter que subir Porque Eu quero um lugar que eu não posso cavar Música Não posso cavar não Ok Graças a Deus Tô com dinheiro e vou comprar Uma nova mochila Não Não quero porque Eu vou gastar Tem que ficar com bastante dinheiro Meu buraquinho 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 Vou comprar uma nova mochila Galerinha, eu estou com a intenção de comprar ouro E eu melhorei, né? Agora vou escavar Quero encontrar ouro Eu quero encontrar um baú do tesouro Encontro o baú Achei pedra É porque minha mochila é muito pequena Vou ter que ir Eu não sei o que é Vou ver aqui no menor dele Meu Deus Pedra É bom É ruim Minha mochila é muito pequena Esse aqui é o problema Tem que aumentar a ordem da minha mochila Vai Picareta Picareta Agora vou comprar uma nova mochila Quem tem o dinheiro Pronto Check para Iiii só vi 25 Da rua Tum 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 Eita Onde que eu fui para lá Achei o garvão Eita Quebra Tá tudo escuro vou procurar, procurar, procurar Que ele cura, que ele cura, que ele cura. Éh. É para nós! Pronto. Então vou aqui comprar uma nova motel Não tem dinheiro Ei, é tarde de noite, de diversas de manhã Isso é ruim Onde que eu tô? Eita O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal, eu achei muito, muito ouro E até o próximo vídeo Fui